Música Desejo da mágica Estreja no rosto, confesso que não há Estou feliz mamã E de onde eu venho a luz sempre a brilhar Estou a festejar com meus amigos, trovura sem parar Feliz Natal, desde a vez, eu não quero estar sozinho E quem está feliz também, partilha comigo Estou feliz mamã Estou feliz papá Partilha comigo Feliz Natal, dessa vez, eu não quero estar sozinho E quem está feliz também, partilha comigo Estou feliz mamã Estou feliz papá Estou feliz Partilha comigo Feliz Natal, né? Com a família é muito pau, né? Feliz Natal, né? Vamos cá, tem muita baby Feliz Natal, né? Natale, Natale, Fatima comigo, Ventila comigo, Ai Deus ajuda a mágica, a amar, Deus não gosta, confesso que não amo, estou feliz, mamá E de novo em uma luz sempre a brilhar, vou a festejar com meus amigos, trouvura sem parar, ai Feliz Natal, dessa vez, eu não quero estar aqui, e quem tá feliz também, partilha comigo, estou feliz, mamá, estou feliz, papá, estou feliz, partilha comigo, Feliz Natal, dessa vez, eu não quero estar mas assim, e quem tá feliz também, partilha comigo, estou feliz, mamá, estou feliz, papá, esta vez, eu não quero estar feliz, papá, estou feliz, papá, estou feliz, papá, A CIDADE NO BRASIL